Existe um personagem ruim de você dublar? Em que sentido? Tipo assim, porra, é uma merda. O que que faria um personagem ser ruim pra dublar? Ou é indiferente de qualquer um? Ah, não. Eu tô pensando uma coisa aqui. Um filme que eu dublei, que não dublei esse específico personagem. Mas isso é muito difícil de fazer. Quem fez foi o Elcio Romar, que é gago. Que foi o peixe chamado Wanda. Eu fiz o Kevin Kline, que era aquele tipo... O cara que era da CIA, burro pra cacete. E o Elcio fez um... Acho que é Michael Palin, se não me engano. Um dos caras do Monty Python. Que ele era... Gago. Porque tem que gago. É, na boca do tudo outro. É difícil. Eu nunca pensei nisso. É, o Manolo Rei, por exemplo, que é o cara que faz o gaguinho. Também, do Looney Tunes. Pô, cara, difícil. Pra burro. Fazer gago é um negócio complicado. Porque você tem que gaguejar o número de vezes que a boca tá gaguejando. Sim, em outra língua, né? Aí é que tá. É outra língua. Você tem que meter a gagueira ali no lugar certo. As sílabas. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. É difícil pra caralho. É, é difícil. Você prefere atuar como dublador ou como ator aparecendo na tela? É indiferente? É indiferente porque eu comecei em televisão, né, cara? Com dois anos. E como eu te falei, pra mim essa profissão não é uma profissão de glamour. Não é uma profissão porque, ah, porque eu achava maneiro, porque eu ouvia alguém e tal. Não. Eu acabei caindo de paraquedas, porque meus pais estavam dentro da profissão. Meu pai foi produtor também de algumas coisas de TV. Foi assistente de direção de cinema. Então, não é uma coisa... E eu sempre vi o outro lado da história, né? A batalha, a dureza dos dois lados. Inclusive, a dureza de grana. Então, nunca... Isso nunca me seduziu por esse aspecto, entendeu? E ainda não me seduz. Porque eu acho assim, essa coisa de fama... Tudo é uma grande bobagem, cara. Eu não ligo pra isso. Não é isso que me interessa. Então, depende muito o quê? Do papel. Do personagem, do kit. Agora, isso aconteceu muito na minha carreira também. Como eu estava muito confortável na dublagem, eu nunca tive paciência pra batalhar pra ficar seis meses, oito meses empregado e depois ficar desempregado logo em seguida. Ou menos, ou três, quatro meses. No caso de cinema, no caso de televisão, né? Porque você vai, faz um trabalho, faz uma novela, faz uma coisa, acabou a obra, acabou o teu contrato, né? E depois você assume uma carreira de... Dentro da Disney, né? É. Você vira... Como é que é? Eu fui diretor de criação da área de dublagem. Criação de dublagem da Disney. É, fiquei 16 anos lá. Não é possível que isso não tenha... O que é isso? É jogar na seleção? É jogar no Real Madrid? É chegar no topo do topo? É, é. Eu sou apaixonado pela Disney. Sim, eu também. Completamente idiota pela Disney. Não, é, maravilhoso. E eu sou apaixonado pela Disney pelo que ele me proporciona como cliente, mas também profissionalmente pelo que ele me ensina. Pelo que o Walt Disney me ensina com os princípios dele de... A manutenção, a maneira de tratar, de entregar o produto e tal. Eu imagino que deva ter influenciado muito na sua carreira ter o método Disney enfiado na sua cabeça. É, eu acho... O que você aprendeu lá do caralho? Cara, então, eu acho que foi uma conjunção das duas coisas, porque eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Eu fui criado por um sargento dos Marines, que era minha mãe. É, cara. É. Não, não é meu pai, não. Minha mãe. Minha mãe é a sargento dos Fuzileiros Navais. E, assim... E isso foi muito bom para a minha vida. E isso foi muito bom para a minha vida.